Boa noite. A zona centro do país está sob efeito do fluxo de sueste, fraco a moderado, que tornou o dia com o céu geralmente pouco nublado ao longo da faixa costeira. A cidade de Tete teve uma temperatura máxima de 33 graus, foi a cidade de Manskent, Keleman, 29,2 e a cidade de Maputo, 31,5 graus Celsius. Para amanhã, espera-se períodos de céu nublado e possibilidades de chuviscos, principalmente ao longo da faixa costeira. A cidade de Maputo poderá restar uma máxima de 27 e mínima de 18 graus Celsius. As cidades de Luanda, Nelspritz e Ducabe poderão apresentar-se com céu parcialmente nublado. Joanesburgo terá uma máxima de 25, mínima de 9, com céu geralmente limpo. Espera-se chuvas na cidade de Paris, que terá uma máxima de 24 e mínima de 17 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.